Fala galera, como é que vocês estão nesse sabadão galera, sabadão de FIFA 21, transferências confirmadas e obviamente aqueles rumores. Tem craque holandês que voltou da aposentadoria, brasileiro chegando na Juve, um dos jogadores que uso no modo carreira, na vida real fechou o contrato com o time da Itália. Essas e outras transferências vamos falar aqui no vídeo de hoje, molecada. Conta o seu like, seu apoio e bora começar. Eu sei que você está assistindo meu vídeo de hoje pensando, pô Fredão, cadê o modo carreira e tal, bora chegar na época das transferências, fazer algumas contratações e na segunda temporada levantar a orelhuda. Só que desde o último episódio, em alguns lances mano, esse daqui foi o cara principal do meu vídeo. O meu controle do Xbox que eu conecto no meu computador, tá desconectando toda hora. E o meu computador não tem habilidade de jogar sem fio, então essa porcaria não presta, toda hora que eu tento fazer um lance, desconecta. Eu chuto, desconecta. Chego na cara do gol, desconecta. Cheguei a gravar uma partida do próximo episódio, mas eu falei, não, não dá mano. Não dá, vou demorar 10 horas e não vai ficar uma coisa boa. Eu vi que o controle do Playstation 4 tem a mesma entrada e eu tentei conectar no meu PC, mas aí o meu computador começou a ficar louco, tipo, fazer altos barulhos. Mas eu falei, mano, será que é só o fio específico do Xbox One? Mas o que eu posso fazer, tá ligado? Se o cabo meu ficou zoado, o outro cabo do Playstation 4 não funciona no Xbox One. Tentei conectar o controle do Playstation 4 na máquina e, resumindo, tá uma lixeira. Tudo uma zica danada, mas vamos ver que quando chegar, mano, a gente já embala e termina a série logo de uma vez. Só tô pistola que isso aconteceu. Então bora direto ao ponto aqui do vídeo, molecada. Primeiro jogador, como vocês estão vendo na telinha, é o Timo Werner. Jogador que tava no Leipzig, assinou um contrato com o Chelsea e foi transferido por 53 milhões de euros. E ele bateu no peito e falou, não, 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 não vou jogar a reta final aí da Champions League. Já quero ir pra Inglaterra pra começar treinando, pensando na próxima temporada. Então com isso, mano, ele deixa o Leipzig como o maior artilheiro da sua história. Terminou de jogar a Bundesliga, mas não vai jogar a Champions League. Já vai se preparar em seu novo clube, o Chelsea. E o Chelsea com o Frank Lampard, né, mano, tá fazendo um ótimo trabalho. E agora eles começaram a gastar grana mesmo pra ver se o time vai ficar topzera ano que vem. A primeira contratação já havia sido o Ziyech, né, do Ajax, pro Chelsea e agora comprou o Timo Werner. O time do Chelsea com essas contratações, com os jogadores que tem, mano, vocês acham que consegue disputar o título do campeonato inglês e ir longe na Champions League, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Mas de fato é que a contratação do Werner é uma ótima, né, pra ele e também pro futebol inglês que vai ficando cada vez mais forte. Continuando nessa pegada da Premier League, molecada, e o Sané, mano. O Sané, que ano passado ele queria ir pro Bar de Munique, mas sopeu os ligamentos do joelho e voltou no finalzinho dessa temporada. Ele já voltou falando, ó, nem renova comigo, o contrato dele vai vencer daqui a um ano, mas ele já falou. Nem renova comigo porque eu quero ir pro Bar de Munique. Falta um ano de contrato. Lembrando que faltando seis meses pro contrato acabar, ele pode sair por qualquer clube por contrato zero. O City pode segurar ele e daqui a um ano ele sai de graça pro Bar de Munique. Ou o City, antes dos seis meses de pré-contrato, já tenta negociar ele com o Bar de Munique pra pelo menos arrancar alguma graninha. E foi isso que o Bar de Munique pensou. Ofereceu 40 milhões e falou, mano, a gente não vai pagar mais do que isso porque daqui a mais seis meses ele vai vir pra cá de graça. Então aceita aí e cala a boca. O City quer pelo menos 100 milhões de euros por ele, não 40 milhões. Mas o Bar falou que não vai fazer isso porque sabe que o moleque eventualmente vai a custo zero pro clube alemão. Então com isso o City parece que eles estão estudando a possibilidade de fazer que nem eles fizeram com o Teves, mano. Deixar o Sané na geladeira por um ano e mesmo perdendo ele de graça, fazer por birra pra não vender tão baratinho que é 40 milhões. Eles preferem segurar o jogador por um ano e ele sai de graça do que vender ele por 40 milhões agora e já se livrar dele. É meio que uma lição pro jogador falando, não, peraí, não é você que dita a cegra, não. No final das contas, quem vai perder um ano sem jogar vai ser o alemão. Vocês estão do lado de quem, mano? Do Sané que bateu o pé e não vai renovar o contrato, do Bar de Munique que só tá oferecendo 40 milhões? Ou do City que não aceitou as propostas e vai segurar o cara por um ano, mesmo sabendo que depois de um ano ele vai sair de custo zero? Fala aqui nos comentários. Bora falar da transferência que tá todo mundo falando, né galera? Que é a ida do Pianic da Juventus para o Barcelona e do Arthur do Barcelona para a Juventus. De início o Arthur não queria fazer essa mudança, porque, mano, todo brasileiro sonha em jogar pelo Real Madrid ou Barcelona e ele já tava lá. Agora, quando ele descobriu que ele tava sendo envolvido em moedas de troca, ele falou, mano, já que os caras querem me livrar, vou fazer o quê? Pelo menos tá indo pra Juventus. Tem os jornais falando que nessa negociação vai trocar os jogadores e a Juventus vai pagar 10 milhões a mais pro Barcelona e nada mais do que isso. E tem outros jornais falando que a transferência vai ser a troca e a Juventus oferecer 70 milhões de euros pelo Arthur. Pra fazer o negócio vingar, então parece que a Juventus vai dar uma graninha a mais, porque o Pianic tinha um salário bem mais alto do que o Arthur. Agora falando de nível de futebol, sim, todo mundo falando, nossa, é um erro e tal, Pianic já tem 30 anos, o Arthur tem 23, que vacilo do Barcelona, diretoria boa. Sim, eu concordo, mano. Eu não duvido do talento do Arthur, só que parece que ele é um jogador que só tá atacando de lado, movimentação, não arrisca um passe, coisa que o Barcelona contratou ele achando que ele ia fazer isso. Parece que o Arthur, ele meio que travou no Barcelona. Claro que teve mudanças de treinadores, adaptação, só que em nenhum momento o Arthur nunca, tipo, não tô dizendo que ele tinha que ser que nem um Xavi, um Iniesta, mas poderia ter riscado um pouco mais e parece que ele não conseguiu, galera. Não sei, mano, o que eles deveriam fazer, tá complicado demais. Bora ir pras próximas transferências. Vamos falar um pouquinho de veteranos, mano. O primeiro veterano é o Pedro, sim, o Pedro, ex-Barcelona, agora ex-Chelsea, que vai para a Roma por custo zero. O espanhol já deu tudo que tinha que dar lá no clube inglês, agora vai pra Roma. E a Roma, ela meio que pega os jogadores veterano, né, e parece que não vai dar nada, mas os caras começam a vingar lá no clube italiano. Que nem o Dzeko lá, o Dzeko, ele saiu do time onde ele tava, foi lá pra Roma e o cara tá deitando pra fazer gol. E a Roma tá de olho em outro veterano também, mano. A Roma, só de olho nos veterano aí. O Cavani, né, que não renovou o contrato com o PSG, não vai nem jogar essa reta final de Champions League. Existem rumores que ele tá entre o Napoli e a Roma. Os dois clubes italianos disputando aí quem contrata o Uruguai. Um monte de gente falou aí que ele ia pro Atlético de Madrid, mas não tem nada confirmado, mano. Os clubes italianos entraram no páreo. Até tem rumor que ele poderia ir pro Barcelona se a contratação do Lautaro Martínez não vingasse. Só pra ser um apoiador ali pro Luiz Soares. Tem mais um veterano que eu quero falar, mas ele vai ser o último dessa lista pra gente fechar com chave de ouro. Se lembra que o Nombelê foi pro Tottenham a pedido do Maurício Pochettino por 62 milhões de euros. Eu não sei se é a transferência mais cara do Tottenham, mas deve tá entre as maiores. Então, qual que é a pegada do Nombelê? Galera, parece que ele discutiu com o Mourinho e falou que com o Mourinho ele não joga mais. Diz que o PSG, até o próprio Barcelona, que nesse momento não tem tanta grana, tá atrás do jogador pra tentar reforçar o meio campo. Mas o fato é, mano, o Ndomelê tá infeliz com o Mourinho. Porque o Mourinho falou que ele ainda não tá preparado pra ser titular. E isso causou um atrito entre os caras. Um ótimo jogador, tem bastante talento, mas parece que o futuro dele lá no Tottenham já acabou. Mas por enquanto é rumor que ele vai sair, né, do clube inglês. Ninguém sabe ainda. O que é fato, galera, é que Hakimi, o lateral direito do Newcastle no nosso moto carreira, que na vida real estava jogando pelo Borussia Dortmund, emprestado pelo Real Madrid, agora, de forma oficial, é jogador da Inter de Milão. Por 40 milhões de euros, esse lateral direito, meia direito marroquino de 21 anos, vai para o clube italiano. Esse ano a Juventus parece que vai levar a Série A. A Lasso tá em segundo e a própria Inter tá em terceiro, mas acho que ano que vem. De fato, mano, vai ser pau a pau o campeonato italiano. E a Inter também pode causar problemas aí pros outros times na Champions League. Tá ficando um time legal. E chegou a hora, mano, de falar do Robben. Sim, senhor, o Robben que se aposentou na última temporada, o holandês de 36 anos, voltou da aposentadoria. Ele que se aposentou ano passado com o Bayern de Munique, ficou um ano fora, mas começou a coçar vontade de jogar bola de novo. E ele vai voltar para jogar no campeonato holandês, no UFC Groningen, mano. O time que revelou ele para o mundo. Ele jogou no Groningen no primeiro ano de profissional, com 16 anos, e logo depois ele acabou indo pro PSV. E o resto da história, vocês conhecem a carreira do Robben. Eu falo Robben, mas muita gente fala Robben. Depois que ele se aposentou, galera, obviamente ele voltou pra Holanda, e começou a ajudar o UFC Groningen com algumas ações de marketing, fazendo propaganda. Tentando levantar alguma graninha pro clube que tá passando por dificuldades durante esse período de pandemia. E enquanto ele tava ajudando o clube com essas ações fora do campo, ele começou a pensar o seguinte, se liga só. O clube precisa de qualquer ajuda durante esse período para superar a crise do blá blá blá. Eu participei de várias ações e também pensei sobre o que mais eu poderia fazer pelo Groningen. Nas últimas semanas, tive reuniões com pessoas do clube e ouvi muito da torcida. Robben, siga o seu coração. Um retorno como jogador do UFC Groningen começou a coçar. E agora é a minha missão. Estou trabalhando em um retorno como jogador de futebol, no Groningen. O que sei é que isso vai ter o meu compromisso e motivação. O fato é que Robben vai voltar para o FIFA 21, obviamente, porque ele vai voltar a ser um jogador profissional. Seja pelo Ultimate Team ou pelo modo carreira, qual que vai ser a visão geral dele, mano? Essa visão geral que eu coloquei aí é o que eu acho que ele voltaria. Se não me engano, no FIFA 19, quando ele saiu do FIFA, ele tinha uma visão geral de 85. Vocês acham que ele vai voltar com 83 ou abaixo disso? Então é isso, molecada. Esse é o primeiro vídeo de uma série que provavelmente eu irei fazer conforme as transferências forem acontecendo. Conto com o seu like, o seu apoio e tomare que a situação do meu controle se resolva rapidamente. Bom final de semana. Lute pelos seus sonhos. Abração. Tamo junto. E tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho